Ok, queres responder e queres que eu te faça a pergunta? Podes perguntar lá para eu... Então, achas que a sociedade está pronta, preparada para a transformação digital? Pessoal, obrigada pela tua pergunta. Eu diria que sim e não. Algumas pessoas já viram este filme, outras nem por isso. Isso te deixa realmente um pouco preocupada. Na medida em que algumas pessoas, quando tiver uma vez a pessoa, depois o trabalho vai ser destruído e vai. Tem outras que já estão um bocadinho mais à frente, que já conseguem perspectivar de não poder se libertar e de capacitar para que possam assumir o papel relevante, como disse o Pedro Afonso, nesta revolução que não é que aí vem, que já está aí. Portanto, a resposta é sim e não.